Se o Wi-Fi do seu celular Motorola não está funcionando, nesse vídeo eu vou te ensinar a forma correta de como solucionar qualquer problema aqui na rede Wi-Fi do seu celular Motorola. Fala pessoal, beleza? Já deixa o gostei, se inscreva no canal e se embora para mais um tutorial. Estou aqui com o Motorola G14, mas este tutorial vai servir para qualquer outro celular da Motorola que você não está conseguindo se conectar à rede Wi-Fi. O Wi-Fi está aí com problemas para se conectar à rede, já deixa o gostei porque esse vídeo é sensacional e vai te ajudar. E para você solucionar qualquer problema na rede Wi-Fi do seu celular Motorola é muito simples. É só você clicar nas configurações aqui do seu Motorola. Pessoal, já comenta o modelo do seu celular, ok? E aqui nas configurações, você vai clicar nessa lupinha aqui, ok? Em buscar pelas configurações, no caso, na lupinha das configurações, na lupa de pesquisa. E pessoal, é só você digitar isso aqui, redefinir. Você vai digitar redefinir, beleza? E vai procurar por essa opção de redefinir Bluetooth e Wi-Fi. Clique em cima dela e automaticamente é só você tocar em redefinir Bluetooth e Wi-Fi e você vai redefinir, no caso, apagar. Lembrando que você fazendo isso, você vai apagar todo o histórico de rede Wi-Fi que você é conectado. Ah, Adriano, eu sou conectado aqui no vizinho. Vai apagar, você vai precisar se conectar novamente. Mas é desse jeito que você vai solucionar o problema do Wi-Fi não estar funcionando, tá? O Wi-Fi está com problemas, está com eu, você vai conseguir resolver fazendo isso aqui. Depois, é só você se conectar novamente às redes Wi-Fi, beleza? Então, clica aí em redefinir e automaticamente você vai conseguir solucionar esse problema fazendo isso aí no seu celular Motorola. Agora você vai abrir aí Wi-Fi, beleza? E vai se conectar à rede que você quiser. Fazendo isso, pessoal, você vai conseguir solucionar qualquer problema na rede Wi-Fi. E o seu Wi-Fi nunca mais vai apresentar problemas, bugs ou erros, beleza? E basicamente é isso, pessoal. É desse jeito que você soluciona qualquer problema no Wi-Fi do seu celular Motorola. E aí E aí E aí E aí E aí